O Modelar Acabamentos quer que você faça suas compras de Natal tranquilo. Não pare a sua construção ou reforma. Comprando em dezembro, o primeiro pagamento vai ser só no dia 5 de fevereiro e com ofertas de Papai Noel. Olha esse piso de bicor só R$ 4,90, para 100 metros só R$ 5,98. Esse piso de cicliza extra só R$ 6,90, para 50 metros só R$ 5,69. Cinco pagamentos sem juros e o primeiro pagamento só R$ 5,00 de fevereiro é aqui no Modelar Acabamentos, na Francisco Junqueira com a Cerqueira César. O Modelar Acabamentos